Olá, boa noite. Boa noite. Duas advogadas são presas suspeitas de facilitar a comunicação entre presos e organizações criminosas na Grande Vitória. Polícia prende homem suspeito de integrar quadrilha que realizava assaltos a bancos. No local também foram encontrados explosivos e drogas. Bombeiro militar morre durante resgate de cachorro em Alfredo Chaves, no dia em que completava 23 anos de incorporação. Casal de empresários preso em Vila Velha suspeito de lavagem de dinheiro. Lista de animais e plantas em risco de extinção dobra em menos de 15 anos no Espírito Santo. E ainda tem as notícias de outras regiões do Estado nesta terça-feira. O link Espírito Santo já está no ar. 18 horas e 2 minutos. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. A partir de agora você fica muito bem informado com as notícias de todo o Estado, ao vivo aqui na Record News e também pela nossa página no Facebook. Muito bem-vindo ao link e muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e também pelas redes sociais. A gente abre o link de hoje falando de uma ação da polícia que prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha que realizava assaltos a bancos na serra. No local, a polícia também apreendeu 30 quilos de maconha, além de muitos explosivos que, segundo a polícia, seriam utilizados para roubar instituições financeiras. Depois de um trabalho de três semanas de investigação, a polícia civil encontrou 30 quilos de maconha. A droga estava armazenada em uma casa, em um bairro da região de Jacaraípe, na serra. O local funcionava como base para a distribuição de drogas na região. A nossa convicção é que era uma base. Ali ficava a guarda de entorpecentes para justamente eles repartirem esses tabletes e fazerem a traficância pulverizada na região da Grande Jacaraípe. Mas o que a polícia não contava era encontrar explosivos no local. Quatro unidades de material de alto poder destrutivo. Depois de alguns minutos de busca na residência, os policiais foram até um dos quartos e encontraram também um material explosivo. Não estava difícil encontrar esse material explosivo. Estava dentro de uma caixa, chamou a atenção dos policiais que, além do material explosivo, ele também estava com pronto uso, com cordel detonante, que poderia acontecer uma explosão inclusive na casa. Segundo a polícia, essa mesma quadrilha atuou na tentativa de furto de uma agência bancária em novembro de 2015, na Grande Jacaraípe, utilizando explosivos. Só que o poder de fogo desses explosivos era tanto que destruiu totalmente a agência. Com um susto, os criminosos acabaram fugindo e desistiram da empreitada. A polícia civil acredita que a intenção da quadrilha era usar o material explosivo em um ataque a uma nova agência bancária. Sem dúvida, foi um grande trabalho do Enarque, não só pela apreensão da droga, o combate ao crime organizado, como retirar também das mãos desses perpetradores aqueles explosivos. Certamente, eles iriam utilizar em bancos ou em qualquer outra situação. Durante a operação, Tales Vinícius Nolasco da Silva, de 29 anos, acabou sendo preso e confessou que guardava todo o material. Os policiais estavam na residência até que Tales, após alguns minutos, chegou na casa, foi dada a voz de abordagem, ele foi preso e encaminhado para o departamento policial. No seu termo de interrogatório, Tales acabou admitindo que estava guardando aquele material entorpecente para seus comparsas e que aquele material explosivo também seria dessa associação criminosa. O delegado-chefe da polícia civil explicou que o ataque às agências bancárias é mais uma forma que as quadrilhas encontram para capitanear o tráfico. É possível estarem diversificando também as ações criminosas, não só investindo no tráfico, como também investindo em ataques a caixas eletrônicas, onde eles poderiam também ter recurso para investir em mais drogas. A polícia civil continua investigando o caso e já está à procura de outros envolvidos. A gente já tem, além do Tales, identificado mais outros dois indivíduos que seriam responsáveis por esse ataque, eventual ataque a uma agência bancária. Agora nós vamos montar uma parceria com a delegacia de roubo a bancos para que nós consigamos prender esses indivíduos e responsabilizá-los, não só pelo material entorpecente encontrado lá, mas também pelo material explosivo. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a Operação Masquer, que investiga crime de lavagem de dinheiro praticado por um casal de empresários capixabas. Eles eram sócios de empresas que atuavam no setor de comércio exterior. A operação foi realizada em conjunto com o Ministério Público e com a Receita Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão aqui em Vila Velha e também na cidade de São Paulo. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis. Essa operação é um desdobramento da investigação que identificou a prática de evasão de divisas entre os anos 2009 e 2010, num total de cerca de 100 milhões de dólares, em mais de 1.100 contratos de câmbio fraudulentos. A operação identificou 76 imóveis e duas embarcações registradas em nome de laranjas. Um patrimônio oculto que supera 40 milhões de reais. Além do casal de empresários, também é investigado um advogado que atua na cidade de São Paulo. Agora a gente muda de assunto. A lista de espécies de animais e plantas em extinção quase dobrou em 14 anos aqui no Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional da Mata Atlântica, o número já chega a ser mais de 1.800 espécies que estão ameaçadas aqui no estado. O nosso Espírito Santo é um estado rico, não só culturalmente, mas rico em fauna, em flora, mesmo com tanta biodiversidade. O estudo de um instituto mostrou que, infelizmente, a extinção está cada vez maior por aqui. Em 14 anos, o número de espécies ameaçadas de extinção aqui no nosso estado dobrou. Segundo o Instituto Nacional da Mata Atlântica, em 2005, eram 950 espécies de animais e também de plantas. Agora, esse número passou para mais de 1.800 espécies. Dentre as plantas, a gente pode citar diversas espécies de orquídeas, como também bromélias, né? O também chamado gravatás, que ocorre em rochas. O caso, por exemplo, de árvores, né? Muitas espécies de árvores nossas já foram muito exploradas. O jequitibá rosa é um bom exemplo, está na lista como em perigo, numa bela, frondosa árvore que está ameaçada. E aí, dentre os animais, tem aquelas espécies emblemáticas que a gente já sabe, já estava na lista de 2005, permanece na lista, como a onça-pintada, o muriqui do norte, espécies de papagaios, várias espécies de papagaios. O biólogo e também diretor do Instituto explica que um dos motivos desse aumento tão significativo é a forma como as pesquisas estão sendo feitas. O número de espécies ameaçadas aumentou também porque nós conseguimos analisar um número muito mais amplo de espécies. Então, isso fez, por exemplo, que a lista de espécies de invertebrados, principalmente insetos e crustáceos, aumentasse significativamente. Mas não é só isso. Outros problemas acontecem. Problemas já conhecidos e que massacram a fauna e a flora capixaba. Impactos no meio aquático, na água doce, agrotóxico, lançamento de esgoto, assoreamento dos rios, isso está provocando que as espécies, levando as espécies a ficar em perigo de extinção ou serem extintas. Para piorar, nesse período, a febre amarela e também o desastre de Mariana contribuíram para engrossar essa lista. Nós tivemos dois casos típicos no Espírito Santo, que foi o desastre no Rio Doce, o derramamento de rejeitos de minério que deu um enorme impacto no Rio Doce, prejudicando toda a fauna e flora do Rio Doce, bem como a febre amarela, que afetou drasticamente os primatas do Espírito Santo, matando milhares de primatas, não só no Espírito Santo, mas nos estados do sudeste e do sul do Brasil também. A extinção é um problema sério, afeta o equilíbrio ecológico, afeta o futuro do planeta para os que vão vir em seguida, filhos, netos, bisnetos. Primeiro que esses animais que estão sendo extintos, eles têm papéis ecológicos muito importantes na natureza. Além de mais, nós estamos levando a ter uma, deixando para uma futura geração, uma natureza mais empobrecida, sem os recursos naturais que hoje estão disponíveis para a nossa geração e que estiveram disponíveis para a geração dos nossos pais. Para tentar mudar e, quem sabe, até deixar um mundo melhor, mais bonito para as novas gerações, além da nossa parte, temos que lutar para que os governantes também pensem em políticas públicas e passem a olhar a natureza com a importância que ela merece. As listas de flora e fauna ameaçadas à gestição são ferramentas de gestão pública, ou seja, elas auxiliam o gestor, a sociedade, os políticos, os governantes a tomarem decisões. Uma delas que é extremamente importante ser feita é políticas de conservação e recuperação da natureza, das matas, dos rios, dos lagos, para reverter esse processo de extinção. Afinal, essa é a nossa casa. Pois é, é importante a gente preservar, né, Anny? Afinal, a gente tem uma biodiversidade tão bonita aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo em especial e a gente vê tanta degradação, é muito triste. Pois é, a gente vê essas queimadas que estão acontecendo aí, deixa a gente cada vez mais triste, né? Acaba com a natureza, acaba com o nosso lar também, né? A gente não deixa de ser integrante desse meio ambiente. Com certeza. Bom, no próximo bloco, aqui no link, nós vamos falar sobre o caso de duas advogadas que foram presas suspeitas de facilitar a comunicação entre presos e criminosos de fora das cadeias. Mas antes, vamos ver como que está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura de Vitória, começando com imagens ao vivo da reta da Penha, trânsito intenso, nesse momento, no sentido Serra. E agora você também confere imagens da ponte de Camburi, trânsito normal, pelo menos nesse momento, por ali, no sentido Camburi, alguns carros, um pouco mais intensos, no sentido contrário, trânsito bem tranquilo. Agora são 18 horas e 12 minutos, o link Espírito Santo volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 18 horas e 15 minutos, estamos de volta com o link. Duas advogadas foram presas hoje na Grande Vitória. Elas são suspeitas de facilitarem a comunicação entre presos e integrantes de facções criminosas. Ao todo, a polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão preventiva, em Vila Velha e Viana. As investigações da Operação Ponto Cego começaram no início do ano, após denúncias anônimas. A Polícia Civil teve acesso a uma agenda esquecida em um presídio, além de bilhetes, escritos pelas advogadas e deixados na Secretaria de Segurança Pública. Segundo as investigações, ordens de líderes de facções eram repassadas através dos bilhetes pelas advogadas. Essas ordens envolviam drogas, envolviam armas, envolviam ameaças, envolviam coação a testemunhas em processos penais. E esses profissionais que foram presos hoje se prestavam a esse tipo de coisa também. As investigações mostram que o conteúdo das cartas era ditado pelos presos durante as visitas das advogadas que aconteciam no parlatório. Um espaço onde visitantes e internos são separados por um vidro e a comunicação é feita por meio de um interfone. A polícia chegou à autoria das cartas após analisar a letra das advogadas e também as letras contidas nos bilhetes. Nós recebemos o material, foram algumas cartas e uma agenda contendo várias páginas escritas. Nós buscamos padrões, foram encaminhados padrões pelo Nuroc, nós buscamos também padrões no departamento. Os padrões são manuscritos que a gente sabe que são da pessoa, que foram produzidos realmente pela pessoa. Então nós utilizamos o prontuário civil onde tem a assinatura que a pessoa produz quando vai fazer a carteira de identidade. O subsecretário de Justiça disse que juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil vai tentar aprimorar as práticas durante as visitas aos presídios. Os nossos procedimentos de segurança estão sempre sendo aperfeiçoados. Nós recebemos essa notícia, essa descoberta com bastante tristeza, como eu falei anteriormente. Mas agora nós vamos trabalhar isso, inclusive em contato com a própria OAB, para que possamos buscar cada vez mais segurança para os profissionais que lá laboram. Além das advogadas, um homem que respondia em liberdade por homicídio e porte ilegal de arma também foi detido. Na residência dele, a polícia apreendeu uma pistola com numeração raspada, drogas e mais de 7 mil reais em espécie. Os outros mandados foram cumpridos dentro dos presídios. A Ordem de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Espírito Santo, acompanhou a operação. A defesa de uma das investigadas nega a participação nos crimes. Ela diz que de fato ela escreveu alguma informação para a família do interno que pediu, mas não foi ordem para cometer um delito, cometer determinado crime, absolutamente. São cartas normais que o advogado pode escrever e levar para o familiar. Foi isso que aconteceu. As advogadas vão responder por associação criminosa. A polícia acredita que outros profissionais possam ser investigados pelos mesmos crimes. Todas as informações coletadas estão sendo reprocessadas pelo serviço de inteligência das polícias civil, militar e da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Justiça. E desse mato sai coelho ainda, porque tem muita gente para ser verificada. Em nota, a OAB do Espírito Santo informou que está acompanhando as investigações sobre o caso e que já avalia dentro da legislação vigente a possível abertura de processo ético-disciplinar contra as advogadas acusadas. A Ordem acrescenta ainda que exigirá na Justiça que as advogadas sejam custodiadas em sala de Estado maior ou que na falta dessa estrutura sejam soltas. E que essa medida cumpra uma determinação prevista em lei federal que defende a prerrogativa da advocacia. Bom, agora a gente muda de assunto. Vamos falar de esporte aqui no link, no comentário esportivo de hoje. Paulo Duarte fala sobre a demissão do técnico do Fluminense e também de atletas capixabas que acabaram de conquistar medalhas de ouro no Campeonato Paulista de Karatê. Boa noite, Paulo. Minha gente e amiga do esporte, aquele abraço, bom estar com vocês aqui no nosso link Espírito Santo. Vida de treinador de futebol no Brasil, todo mundo sabe, ela é complicada. O trabalho é curto. O cara é contratado por um ano, dois anos, duas, três temporadas, no máximo, vamos colocar assim, 12 meses. Alguns não chegam nem a cinco. Porque após a primeira derrota, a segunda já começa aquela história, ah, não deu certo, não está dando certo. Então é mais fácil trocar o posto de um, dois, três de uma comissão técnica porque muitas das vezes um elenco inteiro. Foi o que aconteceu aí no Fluminense com o Diniz, que foi mandado embora. A despesa dele era de 10 mil reais por dia no Fluminense. É muito mais barato que mandar o elenco do Fluminense, que é muito fraco, embora. Mas o que chama atenção é um levantamento que foi feito de 2011 até agora, no mês de agosto, as equipes brasileiras da Série A. Somente da Série A. Elas trocaram de treinador 472 vezes. Três vezes mais do que os principais clubes da Europa, como o futebol espanhol, o futebol francês, o inglês, o italiano e até o futebol alemão. A cultura brasileira faz com que o treinador seja sempre o vilão da história e nunca dirigente de clube, seja ele do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de São Paulo, mas sim sempre o treinador que é incompetente ou inconsequente. É lamentável que esta cultura continue. Muito embora eu tenha uma opinião de que se o cara passar mais de três anos no clube, acho que três anos é o máximo, como aconteceu aí com o Mano Menezes, está acontecendo com o Renato Gaúcho, ele acaba depois se desgastando junto ao elenco, junto à torcida e junto também aos demais membros da diretoria. Eu acho que três anos é um ponto bom, é um tempo ideal para o treinador, coisa que quando chega é um absurdo. Enfim, é a cultura do futebol brasileiro. Para encerrar o nosso papo de hoje, eu gostaria só de colocar para vocês aqui, e eu vou colocar no meu monitor para vocês, está certo? É que quatro karatekas capixabas, e é por isso que é importante o Bolsa Atleta do Espírito Santo, é por isso que é importante o apoio para esses meninos. Quatro karatekas capixabas conquistaram, minha gente, medalhas de ouro no Campeonato Paulista de Karatê, que foi realizado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no final de semana. Os atletas treinam, inclusive, no Instituto Quixin, de Desenvolvimento Esportivo Social. Então é importante, são atletas do Bolsa Atleta, como o Adrian Celestino, o Micaele dos Santos, que foram campeões, enquanto a Ana Júlia Reis garantiu medalha de ouro no juvenil feminino, e a Albert Rios no infantil. Então nós temos, do infantil até o adulto, os karatekas ganhando medalhas e ganhando troféus e posições importantes no pódio em nome do Estado do Espírito Santo. Isso é importante. Parabéns à turma do Bolsa Atleta, ao governo do Estado do Espírito Santo, e às prefeituras que têm aí o apoio do Bolsa Atleta, como a de Vitória, Vila Véria, Cariacica, está certo? Fazem este trabalho, está certo? E também aí o município da Serra que apoia. É dessa forma que nós podemos ajudar o esporte do Estado do Espírito Santo e o esporte brasileiro. É isso aí, minha gente e amiga do esporte. Obrigado, Paulo. Talentos capixabas aí fazendo sucesso fora de novo, né? Mais uma vez, né? Os karatekas aí, muito importante, muito legal. Parabéns, meninos. Parabéns. Bom, agora a gente fica por dentro de outras notícias desta terça-feira com o Álvaro Guares, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Anny. Bem-vinda de volta. Boa noite, Fabiano. Boa noite para quem está em casa. Bom, a gente começa o Mais Notícias de hoje com mais uma apreensão de drogas no aeroporto de Vitória. Eu já falei isso aqui outras vezes esse ano. E dessa vez, outra mulher foi presa, transportando mais de 3 quilos de cocaína. Essa passageira é de Cuiabá, no Mato Grosso. E de acordo com a Polícia Federal, ela transportava a droga junto ao corpo. Seis pacotes da droga foram encontrados com ela. O nome dela não foi divulgado e ela foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Vila Velha. Dá para lembrar todos os casos que a gente já falou de apreensões de pessoas com droga no corpo no aeroporto de Vitória? Esse ano é muito, né? São inúmeros, né, Álvaro? Pelo menos toda semana a gente tem um caso de droga apreendida no aeroporto de Vitória. As pessoas acham que perderam o medo de passar no aeroporto com droga preso no corpo. Perde o medo, mas a fiscalização está lá, né? Não adianta muita coisa. É verdade. Pois é. E eu vou continuar falando de apreensão de drogas. E dessa vez, a Polícia Militar foi quem apreendeu uma grande quantidade de drogas durante um patrulhamento no bairro Santa Helena, em Vitória. Os bandidos conseguiram fugir, mas durante a fuga os policiais viram quando um deles jogou uma sacola por cima do muro de um centro educacional infantil. A sacola foi recolhida e nela foram encontradas 106 pedras de craque, 49 buchas de maconha e 102 reais em espécie. Outros 111 pinos de cocaína e mais de 26 tabletes pequenos de maconha foram encontrados durante o percurso da fuga. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Mais droga, né? Mais droga, né? E mais uma vez a ousadia, né? De terem jogado a sacola fora dentro de um CEMEI, um centro de educação infantil municipal. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo e é muito bacana quando a gente vê a polícia, sempre atuante na polícia, na nossa polícia militar, polícia civil nas investigações. E o número de drogas, aprendiz, a gente mostrou há poucos dias aqui no link, tem crescido assustadoramente aqui na Grande Vitória. É impressionante. Sim, é um perigo, né? É verdade, né? Aumenta o tráfico também com isso. Tem muita droga, aumenta o tráfico também. E o consumo, né? Porque essas pessoas estão vendendo droga, tem gente consumindo, né? Tem gente consumindo, com certeza. Todo mundo, o traficante só vende se alguém comprar, realmente. É verdade. Bom, Anny, Fabiano, antes da gente encerrar uma notícia, assim que todo mundo viu por aí hoje nas redes sociais, e é muito triste, né? O corpo de bombeiros anunciou que um dos seus agentes morreu durante uma operação de resgate para salvar um cachorro que estava preso em uma pedra próximo a um penhasco. O acidente aconteceu no município de Alfredo Chaves, que fica a 90 quilômetros de Vitória. Marco Antônio Cordeiro chegou a ser socorrido, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O bombeiro usava técnicas de rapel e, de acordo com a corporação, ele ficou pendurado pela corda. O corpo de bombeiros não deu mais detalhes sobre o que aconteceu. Marcos era subtenente do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Guarapari, cidade da região metropolitana de Vitória. Ele completou 23 anos da corporação na mesma data da tragédia. Muito triste, né? Mesmo que o cachorro tenha sido salvo, mas perder uma vida humana é um valor que não tem como... Não tem como a gente nem mensurar. Nem mensurar isso, sem dúvida alguma. E as últimas palavras dele foram, inclusive, dizendo que o cachorro tinha sido resgatado. Então, assim, uma atitude nobre, mas infelizmente com um desfecho triste. É verdade. Álvaro, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Pessoal de casa volta amanhã. Boa noite, Álvaro. No próximo bloco, aqui no Link, tem mais notícias de outras regiões do Estado. Mas antes a gente vai ver como está o trânsito aqui na capital, pelas câmeras da Prefeitura de Vitória. Imagens do Trevo de Goiabeiras, trânsito tranquilo ali, sinal fechado para quem vai para a Serra. Mas, aparentemente, um trânsito tranquilo nos dois sentidos, para quem vai para o centro de Vitória ou para o município da Serra. Avenida Américo Boaz, em frente à Assembleia Legislativa. Trânsito tranquilo ali também para quem vai em direção ao centro, em direção à terceira ponte. Agora são 18 horas e 27 minutos, o Link Espírito Santo volta já. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite à Anne e a todos que nos acompanham. Denúncias anônimas levaram a polícia a apreender drogas e apreender um jovem de 24 anos por tráfico no bairro Juparanã, em Linhares. Segundo a Polícia Militar, na casa do suspeito foram apreendidos 40 pontos de êxtase, cocaína e buchas de rachixe e maconha. Todo esse material estava escondido no guarda-roupas da casa, que fica no final da Avenida Florentino Avidos. O suspeito e todo o material foram levados para a Delegacia Regional do Município. E na próxima quinta-feira é feriado municipal aqui em Linhares. O dia 22 de agosto é o aniversário de 219 anos da cidade. Como parte dessa programação, hoje acontece na Câmara de Vereadores a entrega do título de cidadão linharense e da comenda Caboclo Bernardo, a mais alta honraria concedida a cidadãos não linharenses. Serão mais de 40 homenageados. A entrega do título de cidadão linharense tem como intuito homenagear aqueles cidadãos que não são daqui do município, mas se integraram à comunidade local e obtiveram destaque ao desenvolver atividades nos mais diferentes segmentos. Já a comenda Caboclo Bernardo visa o reconhecimento de pessoas que valorizam o nome do município por meio do seu trabalho. Portanto, a cerimônia acontece na noite desta terça-feira na Câmara de Vereadores. E uma escola estadual de Linhares tem conseguido melhorar o ambiente escolar e revelar talentos através de oficinas de arte, cultura e do esporte. E os resultados já começaram a aparecer. Dança, coral, violão, flauta, são algumas das oficinas que são oferecidas aos alunos da Escola José de Caldas Brito. Mas hoje, vamos falar de uma que é realizada há pouco tempo, mas já vem trazendo grandes resultados. O jiu-jitsu. Nós estamos muito felizes hoje com esse prêmio que um aluno nosso, Vinícius, conquistou, medalha de ouro ontem. E é um projeto que acontece com vários alunos, duas vezes na semana. E ele tem o objetivo de desenvolver talentos, dons dos alunos em relação ao esporte, especialmente ao jiu-jitsu. Gelsimar, que coordena o programa, disse que o tatame é fruto de doação de amigos de outro esporte, o ciclismo. Ele não se poupa em doar seu tempo ao projeto, pois para ele não estão se formando só atletas, mas sim pessoas de caráter. Eles aprendem no jiu-jitsu tudo aquilo que ele vai levar para a vida, no caso. No caso, relacionado ao respeito para com o próximo, o detalhe do processo pedagógico. Porque para permanecer no projeto, ele precisa ter boas notas, ele não pode brigar nem dentro nem fora da escola. Ele tem que ter assiduidade, ele tem que ter cooperação com os outros alunos. Então, tudo isso ele vai levar para a vida. Então, esse cunho do jiu-jitsu vai muito além de medalhas, vai muito além da gente ter esse aluno como um atleta, como um campeão. É ter ele como um verdadeiro cidadão. Aqui, vemos alguns dos medalhistas do projeto. O instrutor também não recebe dinheiro para ensiná-los, mas o valor que ele recebe se traduz no respeito que os atletas têm por ele e no orgulho de vê-los vencer. Eu já levei eles em dois campeonatos e eles tiveram bons resultados nesses dois que eles foram. Em todos que nós fomos, nós tivemos bons resultados nos estaduais. O nosso último foi agora o estadual Kits, né? E o anterior nós fomos também que foi um estadual e tivemos bons resultados também, porque eles se dedicam bem ao esporte. Meio tímido, Vinicius não está muito preocupado com o status de medalhista de ouro. Para ele, o esporte tem mudado sua vida fora do tatame. É até bom falar sobre de casa, né? Que eu mudei bastante também o relacionamento com a minha família. Eles gostaram bem também. Na escola, eu era bem bagunceiro. Hoje em dia eu sou mais calmo. Mudei bastante, as notas melhoraram. E os alunos vieram de todas as salas para ver e aplaudir de pé, pois no final das contas, todos eles são campeões. Muito bacana a iniciativa. Então, por hoje é só. Eu volto à vitória aos estúdios do Link Espírito Santo. É com você, Anne. É com você, Fabiano. Boa noite. Muito obrigada, Cláudio, pelas informações. Bom, agora nós vamos direto à Colatina, porque a cidade está em clima de festa. Vamos ficar por dentro da programação das comemorações dos 98 anos de emancipação política do município. Quem traz as informações para a gente é a Tainara Lebarque. Boa noite, Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. A todos que nos assistem aqui no Link Espírito Santo. Colatina completa esta semana 98 anos de história. Na próxima quinta-feira, quando é feriado aqui no município. E uma programação foi preparada para marcar essa data. Além dos shows que vão acontecer na área de eventos, tem também uma programação cultural. Altemar Collen tem as informações. Ele conversou com a secretária municipal de cultura e turismo, Thais Rodrigues, que traz os detalhes. É isso mesmo. Semana importante. Aniversário de emancipação política de Colatina, 98 anos. E além dos shows musicais, lá na área de eventos da Avenida Senador Moacir Dalla, tem também programação esportiva e tem programação cultural. A partir de agora a gente fala sobre essa programação aqui com a secretária de cultura e turismo de Colatina, Thais. Thais, tem lançamento de livro, tem festa, enfim, é uma semana importante. Mas a gente começa falando do Cine Vale, né? Começou a ser exibido aqui esse projeto no último domingo e vai até esta terça-feira. É, vai até esta terça-feira. Na verdade, nós fizemos um mês com muita coisa boa para comemorar o aniversário da nossa princesa. Aí nós temos o Cine Vale agora. Tivemos no domingo, aí mais duas edições, uma segunda, uma na terça-feira, aberto ao público a partir das 18h30. Nós vamos também ter lançamento de livro essa semana também. Na biblioteca nós vamos ter o lançamento de um almanac sobre biologias, fotografias. Ele foi traduzido em 13 línguas e um nosso colatinense, Romulo Ribon, que vai trazer isso para a nossa cidade. É o almanac de um condado, né? Ele é do Aldo Leopoldo, foi traduzido pelo colatinense o Romulo Ribon. Isso aí, então ele vem aqui para a nossa biblioteca, vai ter um documentário, ele vai falar um pouco sobre esse livro também. É uma coisa diferente, que nós não temos isso no nosso dia a dia. Então vale a pena no dia 22, o nosso feriado, a partir das 19h, aqui na Biblioteca Municipal. Está todo mundo convidado. Tem outro lançamento de mais um livro, né? Colatina, sua história, sua gente. Também um pouco da história sendo colocada aí para a população. Sim, sim. O interessante é que esse livro não foi feito por um colatinense. Para você ver como nossa cidade é importante, uma pessoa de fora veio, fez todo um estudo, coordenou esse projeto que ficou lindíssimo. Esse vai ser lançado no dia 21, na quarta-feira, lá no auditório do Agio Hotel. Às 19h também, aberto ao público. Ok, esse aí é o Antônio Gurgel, né? Que teve a colaboração e o texto aí do José Luiz Pizol. Isso aí. Então são duas pessoas que não são colatinenses, mas que abriram o coração e viram a beleza e a história da nossa cidade. Ficou lindo, lindo, lindo. E vai ter livro à venda lá também para vocês. Qual a data e o horário desse lançamento? Esse lançamento vai ser na quarta-feira, véspera de feriado, no auditório do Agio Hotel, às 19h. Tá aí, portanto, né? Uma semana especial, semana importante. Quinta-feira, dia 22 de agosto, né? Colatina completa 98 anos de emancipação política. Como eu já falei, além dos shows musicais, teremos também programação esportiva e programação cultural. Além, é claro, do desfile cívico escolar também, na manhã da quinta-feira. Agora, Thaís, lançamento de livro, essa participação no projeto Sinivari, tudo de graça, né? Tudo de graça, tudo de graça. Então, você começa a semana comemorando o aniversário com programação praticamente todos os dias. Cinema, domingo e terça, lançamento de livro na quarta-feira, desfile que vai ser lindíssimo. Tá tudo sendo preparado com muito carinho para vocês. Não esqueçam, começa na quinta-feira, às 8h da manhã. Então, é uma semana de muita coisa boa, porque a nossa cidade merece. Ok, tá todo mundo convidado para participar desse aniversário importante da princesa do Norte, Capixaba, 98 anos de Colatina. Essas são as informações hoje aqui de... Obrigado, Tainara, pelas informações. E agora, nós vamos direto à Aracruz. A repórter Natália Fornaciari foi a João Neiva e mostra que uma obra parada está causando transtornos lá no centro da cidade. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Anne e Fabiano. Boa noite, amigos do Link. Hoje, nós fomos até João Neiva para acompanhar as obras de pavimentação do centro do município. E por lá, a população reclama da paralisação das obras. Por aqui, nenhuma movimentação de funcionários trabalhando na pavimentação do centro de João Neiva. É que desde ontem, a obra está parada aqui no município. E isso está incomodando a população. E foram melhorar a situação, pioraram. Porque começaram e ninguém sabe o dia de terminar. Se não tivesse dinheiro, não começava. Não começava, porque isso é coisa... Não é situação, em lugar nenhum tem isso aqui, ó. Em município nenhum tem isso aqui, por um barro. Está horrível. Para andar de automóvel, já está ruim. Imagina quem tem uma carrocinha ou qualquer outro tipo de veículo para fazer entrega. Horrível mesmo. As obras começaram em março, com previsão de serem concluídas em fevereiro de 2020. O problema é que traz transtornos, como buracos, poeira e lama em dias de chuva. Está uma situação complicada. Quando chove, é a lama que ninguém consegue atravessar a rua. Quando está sol, faz poeira. Passa um caminhão aqui, levanta uma poeira que ninguém consegue ficar na rua. Infelizmente, a gente está abandonado nesse caos. Acredito que é para a melhoria da cidade, mas da maneira que dá, infelizmente, nós, comerciantes, estamos ficando muito no prejuízo contra isso. Mas a grande preocupação, principalmente dos comerciantes, neste momento, é a paralisação da obra. Nós compreendemos que vai melhorar muito a nossa cidade, mas na atual conjuntura, estamos tendo uma dificuldade grande devido ao atraso da obra. A obra, pelo visto, não está sendo mantida em um cronograma que nos atenda. Quando a obra estava em andamento, já trazia transtornos para os comerciantes. E agora, com essa paralisação geral, eles estão preocupados com as vendas de fim de ano. Só não pode ficar isso até dezembro, porque as vendas caíram demais. O pessoal está preferindo ir para Aracruz do que dar aqui para a gente, né? E está muito fraco o comércio. Se continuar assim, a gente não tem como pagar as duplicatas e está todo mundo cancelando mesmo o pedido para Natal, porque não tem como. Enquanto isso, os comerciantes buscam alternativas para tentar vender as mercadorias. As pessoas, assim, vêm aqui na loja, a gente leva até as pessoas também, elas levam para provar em casa, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui na loja toda suja, com o pé sujo, devido à sujeira da rua, e ficam meio assim, de querer provar, sujar nossas peças. Mas aí a gente tem a liberdade de deixar o cliente levar. Isso ainda que ajuda muito a gente aqui no comércio. E mudando de assunto, ontem à noite ocorreu um incêndio na aldeia de Pau Brasil, uma área indígena, próxima aos plantios de eucalipto da empresa Suzano. Por nota, a empresa informou que a equipe de combate a incêndios da empresa controlou as chamas. Apesar das altas chamas, como podemos ver nas fotos, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Esses foram os destaques aqui da região. Voltamos com vocês em Vitória. Obrigado, Natália, pelas informações. Sobre a situação em Joneiva, a Prefeitura informou que o município e o governo do Estado estão trabalhando para que as obras sejam retomadas o mais breve possível. A nota pede ainda a compreensão da população e informa também que paradas como essa, obras paradas como essa, são normais, tratando de obras de grande porte, como essa que está sendo realizada lá no município de Joneiva. No próximo bloco tem mais notícias de outras regiões do Estado nesta terça-feira. E agora a gente vê como está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura. Vamos começando pelo Clube dos Oficiais ali na Orla de Camburi, nesse momento. Agora também ali na ponte de Camburi, perdão, trânsito intenso nesse momento. E também vamos ver como está o Palácio Anchieta ali no centro de Vitória. Avenida Jerônimo Monteiro, muitos carros também passando nesse momento, nesse início de noite. Agora são 18 horas e 43 minutos. O Link Espírito Santo volta já. 18 horas e 45 minutos. Estamos de volta com o Link Espírito Santo ao vivo aqui na Record News. E vamos direto a São Gabriel da Palha com Renata Satine, que traz mais informações da região para a gente. Boa noite, Natália. Isso mesmo, Fabiano. Primeiramente, boa noite a você, boa noite, Anne, e também a todos que nos acompanham. Essa semana, o Tesouro Nacional divulgou uma lista com os nomes das cidades que receberam nota A referente às finanças dos municípios no ano de 2018. De acordo com o levantamento da região noroeste, apenas Boa Esperança, Águia Branca, Itarana e Vila Valério conseguiram esse resultado. Conseguir manter em dia a folha de pagamento dos funcionários não tem sido nada fácil para municípios de pequeno porte. Outras questões muito importantes como saúde, saneamento básico e educação, na maioria das vezes, acabam não sendo oferecidos como prioridade porque, em várias situações, o dinheiro repassado pelo governo para os municípios não é administrado de forma correta. O que acaba gerando uma insatisfação na população que não vê resultados positivos e significativos com os atuais líderes políticos de suas respectivas cidades. Essa semana, o Tesouro Nacional divulgou uma lista com os nomes dos municípios que estão mudando essa realidade através de novas formas para administrar as finanças públicas. A cidade de Vila Valério está entre os municípios brasileiros que recebeu nota A em equilíbrio financeiro. Por telefone, nossa equipe conversou com o prefeito da cidade, Robson Partelli. Para a gente foi uma surpresa, porque devido a todas as dificuldades que é comum, normal acontecer, em toda a maioria da transição de governos, municípios do estado do Espírito Santo, e todos os outros municípios, os outros estados, nós tivemos que encarar vários desafios. Cortes de gastos, cortes de despesas na saúde, cortes de gastos em despesas de educação, obras, infraestruturas. Então, a gente teve que fazer com muita cautela, bastante reduzido, esses tipos de controle. Até mesmo para a gente ficar atento dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, para a gente é um motivo de muita alegria. A gente está aí entre os quatro do estado, do Espírito Santo, que atingiu essa nota A. E eu tenho aqui também muito que agradecer, parabenizar a nossa equipe de administração, a equipe da contabilidade em geral, a equipe da nossa administração em geral, que sempre esteve empenhado para que esses trabalhos nossos fossem feitos com muita cautela para a gente ter um resultado positivo na nossa administração. E para explicar um pouco mais para a gente o que significa essa nota A, que o Tesouro Nacional deu aos municípios de Vila Valério, Boa Esperança, Itarana e Águia Branca, eu tenho aqui ao meu lado o Murilo Cabral Lacerda. Ele é mestre em Contabilidade e Controladoria em Finanças Públicas e pós-graduado em Perícia e Auditoria Contábil. Murilo, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que você explicasse, primeiramente, o que significa essa nota A que o Tesouro Nacional proporcionou a esses municípios. É muito prazer estar falando com vocês. E eu diria o seguinte, nós temos hoje 5.570 municípios no Brasil. E é louvável esses municípios que adquiriram essa nota A. E eu diria para você que essa nota A é porque eles souberam fazer o dever de casa. Não superestimaram o orçamento deles, trabalharam com a folha de pagamento abaixo de 50%, porque de 100% da arrecadação, 40% já é dinheiro carimbado, que é para recurso de convênio, gasto com educação, saúde. E 60% é a receita corrente, que é para pagar folha, limpeza de rua e outras manutenções do município. Então, qualquer município que ultrapassa 45% da folha, com folha de pagamento, ele não vai conseguir essa nota, jamais vai conseguir essa nota A. Então, o que aconteceu com esse município, que eles souberam fazer o dever de casa, souberam trabalhar com a meta fiscal, que é a arrecadação, disseram que naquele bimestre teria uma arrecadação de X valor, conseguiram atingir essa meta. Trabalharam com a meta de gasto, disseram que ia gastar 30 mil, gastaram 30 mil, então eles souberam trabalhar direitinho as metas fiscais, souberam enxugar a folha de pagamento, trabalhar com o mínimo possível de cargo comissionado. Murilo, municípios como Colatina, Nova Venecia, não receberam essa nota A do Tesouro Nacional. Na sua opinião, qual seria o principal motivo que leva o município a não conquistar uma nota como essa? Eu posso te afirmar de forma periptória que o principal motivo para não atingir essa nota A é inchar a folha de pagamento com o cargo comissionado. Esse é um dos principais motivos que os gestores estão com essa cultura de que tem essa obrigação de cargo comissionado. O segundo motivo é superestimar o orçamento. Nós sabemos que a nossa economia não tem perspectiva de crescimento e eles subestimam para o exercício seguinte um valor que realmente ele não vai conseguir cumprir. O que acontece? Quando o município não atinge aquela arrecadação, naquele bimestre, ele recebe o alerta dos tribunais de conta, do STN, que ele está não cumprindo com a meta fiscal. Então, esse é um dos fatos principais que é cargo comissionado e superestimar o orçamento na parte de arrecadação e também com gasto. Então, é isso. Essa foi a notícia de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Seguimos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações. Agora vamos a São Mateus com a Nariane Lopes, que traz mais informações da região para a gente. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Yanni. É isso mesmo. Em clima de muita alegria, os alunos do Centro de Educação Infantil Municipal Antônio Gomes, conhecido como CEIM Boa Vista, foram acolhidos nesta segunda-feira no novo prédio, localizado na rua Ademar Neves, ao lado do ginásio poliesportivo Antônio Ouri. A programação foi iniciada com carreata, com as crianças sendo transportadas em trenzinho. A saída foi do prédio antigo, cedido pela Igreja Católica, para a educação infantil por mais de 40 anos. O CEIM Boa Vista, renomeado recentemente para CEIM Antônio Gomes, tem 205 alunos e 27 profissionais. A expectativa é que esse número aumente para o ano letivo de 2020. Vamos falar agora sobre esporte. Uma boa notícia para o município de São Mateus. O projeto Campeões de Futuro traz a modalidade de basquete sobre rodas para São Mateus. Isso irá acontecer na Estação Cidadania Esporte, antiga Praça Céu, no bairro Ayrton Senna. De acordo com o secretário municipal de esportes, Jação Barcelos, até o final deste mês, o governo do estado fará a entrega de cinco cadeiras de rodas adaptadas para o basquete e mais uma para o atletismo. Então, vamos aguardar a chegada dos materiais. Vamos falar agora sobre café. A cafeicultura é uma atividade de grande importância social e econômica. O Brasil é o maior produtor mundial e o estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor nacional de café, sendo responsável por aproximadamente 70% da produção de café conilon do país. Pensando nisso, o Centro Universitário Norte do Espírito Santo tem trabalhado com um programa de pesquisa em melhoramento do café, que tem trazido bons resultados. O professor e diretor de pesquisa da UFIS, Fábio Partelli, enfatiza sobre a importância e explica como surgiu o estudo. Esse estudo surgiu, paralelamente, em algumas frentes. Uma delas é a gente participar do programa de genética e melhoramento, programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado na UFIS. Então, como o próprio nome do programa diz, genética e melhoramento. Também surgiu uma demanda do estado em ter novos materiais. Ou seja, quanto mais materiais genéticos existirem, mais opções o agricultor tem. Os estudos tiveram início em 2010. Atualmente, duas cultivares foram registradas pela Universidade Federal, a Tributo e a Andina. A Andina ganhou destaque nacional por ser a primeira cultivar a ser resistente às baixas temperaturas. Esse material, nós selecionamos cinco materiais superiores e que gerou a primeira cultivar, que a gente deu o nome de Andina, para condições de baixa temperatura. Ainda segundo o Partelli, a parceria entre os agricultores tem sido muito importante para o desenvolvimento do café na região. Atualmente, dois ensaios de competição estão acontecendo. Um em Nova Venece, um em Itabela, que em breve também vai estar gerando outros cultivares. Então, a gente traz esse material para cá, para servir como se fosse um banco de germoplasma. A Universidade, ao registrar o material, tem que ter ele na sua propriedade. Então, ele está aqui, daqui a uns dias vai estar disponibilizando o broto. Ao fato de ele estar aqui, na proximidade dos nossos estudantes, facilita as pesquisas. A Universidade tem sido o suporte, através de suas pesquisas em campo, para vários estudantes. A importância disso, que aqui tem um corpo técnico para auxiliar a gente nas pesquisas, na condução, é questão também da localidade. Muitas vezes é dificultado a gente deslocar para grande distância em lavoura dos produtores. Tudo que a gente aprende na universidade, a gente tem que levar. Eu quero, bom, eu entrei na pós com esse intuito. Eu quero levar o que eu estou aprendendo aqui, lá para o campo. E ver todos esses estudos aqui, ver essa pesquisa que a gente está desenvolvendo, é gratificante. É a certeza que eu tenho, que eu estou fazendo o certo. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos agora à Vitória. É com você, Fabiano. É com você, Anne. Obrigada, Nariane, pelas informações. Bom, agora vamos direto a Cachoeira e de Itapemirim, com Samuel de Fraga. Hoje a TV Sim, emissora do Grupo Sim, realizou um café da manhã com os representantes das agências de publicidade do Sul do Estado. Um café com excelentes novidades da programação, aliás. Boa noite, Samuel. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, esse café da manhã especial aconteceu na manhã desta terça-feira na sede da Rede Sim, aqui em Cachoeira. A Record News Espírito Santo abriu as portas e recebeu donos de principais agências de publicidade para apresentação dos índices de audiência dos veículos de comunicação que fazem parte da Rede Sim Cachoeira. Acho que a gente precisa de ter esse contato mais próximo, porque quem está ganhando não só o veículo como agência, mas também o cliente, né? Eu acho que é muito importante. É uma coisa muito bacana, porque eu acho que quando há união do veículo com as agências, é parceria que não tem como dar errado, né? E a forma que a emissora está conduzindo agora dá uma facilidade muito grande para que o comércio possa estar anunciando, porque quem não anuncia não aparece, né? Além dos índices de audiência, foram apresentados os programas regionais com time de apresentadores locais que têm visibilidade estadual, levando ao telespectador o que de melhor o sul do estado tem para oferecer. Você sabe que a gente gosta de ver a nossa região na televisão, mas essa questão do bairrismo é muito regional para nós. Então, se vê o seu bairro, a sua cidade, isso é muito interessante. Tem o lado emocional, além da informação, é o lado emocional. A Record News faz isso muito bem. A troca de experiências, a troca de conceitos. Hoje, a comunicação evolui num volume gigantesco que a gente realmente não consegue acompanhar. Então, para mim, hoje, tendo contato com empresas que trabalham mais no marketing digital, empresas que trabalham mais na área de televisão, rádio, é uma troca de experiências que só engradece o portfólio. É muito importante para nós que a gente tenha todo esse leque de oportunidades com vários veículos para poder oferecer um trabalho com um nicho para o nosso cliente. Porque a gente consegue fazer um plano de mídia, uma divulgação mais direcionada para o que o cliente deseja, para onde ele quer atingir, qual é o público que ele quer atingir. E, com isso, ele consegue também um retorno muito maior. No Café da Manhã Especial foi também apresentada a nova proposta comercial da rede, já visando as festividades de fim de ano. Essa antecipação vem de encontro àquilo que o mercado precisa. Hoje, você trabalhar com pessoas, com finanças e economia, as pessoas estão se preparando. Tanto quem vende para oferecer o que tem de melhor, e tanto quem compra, porque ela quer comprar com economia e quer comprar bem. E aí a gente segue essa tendência de mercado também. A gente está oferecendo para o empresário uma oportunidade de já ir trabalhando e vendo sua forma de anunciar da melhor forma, com custo-benefício adequado, e garantir, assim, o retorno por meio daquele cliente que vai vir comprar. Novidades que vêm por aí na telinha da Record News Espírito Santo também foram apresentadas. E uma delas é o Mundo Digital, trazido pelo apresentador Charles Souza, que vai começar com um quadro no programa Simplesmente com Elusa Xavier. O programa Mundo Digital é uma tendência, um programa voltado apenas para tecnologia e informações digitais. Ou seja, tudo que é novo nesse mercado tecnológico, a gente vai trazer de informação para esse nosso programa e a gente vai munir o nosso telespectador de informação do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. A direção propôs e a gente convidou, porque eu acho que é algo que vem para acrescentar o programa, para fazer com que ele fique mais moderno, né, que é o Mundo Digital com o Charles. Apresentação de quem chegou há pouco tempo na casa e uma novidade, direto da Rádio Transamérica, para a telinha. Eu acho que só vem agregar, vai somar, eu vou ser uma digital multimídia, eu acho que vai ser bem bacana, né, a expectativa é mil, eu estou muito ansiosa para esse momento. Desde quando eu comecei, eu acho que tudo só tem crescido, eu tenho também me familiarizado mais com a TV, né, e os telespectadores são maravilhosos, a interação é muito grande. Tem coisas novas vindo por aí, nós nos sentimos muito felizes, não só aqui no sul do estado, mas no estado todo, onde a Rede Sim, ela está presente, e a gente fica muito feliz com isso. Um café da manhã e tanto, hein, Fabiano? Então, Anny, bem, amanhã a gente volta com outras notícias aqui do sul do estado. Voltamos à vitória. Obrigado, Samuel, muito bacana esse café da manhã aí, muito bom também essas novidades, né, Anny? Com certeza. Bom, e assim a gente encerra o link de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Na sequência, você fica com as notícias do Brasil e do mundo, com o Gustavo Toledo, na edição nacional do link. Bom, mais notícias você confere acessando o site simnoticias.com.br. Para você, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, Fabiano, até amanhã. Boa noite, Anny, boa noite para você de casa e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Você fica agora com imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória. Tchau. 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 Tchau.